Camisa de um carro, sinto o Dolph Wright Outfit, gringo, trapstar, nanai Aquela menina de supremo, sempre foi meu naipe Vem pra minha cama que eu sou o hype Eu te avisei que eu era o hype Sente o clima, nice, nice, nice Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Quero ver, quero ver, sangue Porque cê sabe que eu faço meu fim e quer ver sangue É só essa verruga explodir, ó Eu vou falar de novo Que nessa batalha que eu amo, você não passa no dia um pouco Porque tá ligado e fechou uma data acelerada Mano, você tá ligado quem é na batida Porque sua espirinha deve ter uma vida própria Me dá pra rapido, se apropriar Porque a levada que eu faço é única, não precisa apropriar É vida própria, você tá louco Já que é vida própria, você tá ligado Que cê apanha em dobro, fechou o cuzão Eu te bato até amanhã E já que eu sou CJ ainda falo agaragã Porque meu mano, você tá ligado Que eu vou mandando o bagulho aqui, é sem desespero Porque como eu disse, você tá ligado Todos os MC que faltou, tô ligado Que tá escondido no seu cabelo Falou que eu apanho em dobro E isso nem é o tomo si Eu vou ser suicida, ninguém é o primeiro a sair Volta pra sua casa Essa espinha parece que foi projetada pela NASA Pode ver meu mano, que você paga um pau Mais vez grande você e depois vamos pra final Fechou o cuzão, porque vamos te bater Eu faço um bagulho que é louco, você tá ligado que não vai entender Não vai entender, é pra te bater Cê não vai me vencer Mano, meu mano, essa sua espinha Arribando melhor do que você Não tô entendendo Meu parça, cê é o meu estrelho Ele foi rapidado na espinha E mano, no espelho Pode ver meu mano, cê não deu pra proceder Ela falou, Jasper não gosta, vai lá rimar você Porra meu mano, aí cê cai Faça um bagulho que é louco, você tá ligado meu mano Que as poxias é tipo Muay Thai Faz barulho pra batalha Por ordem de rima Barulho pra quem curtiu as rimas de Jasper Cê não levanta a mão, tá com o dedo no putico Quem não levanta a mão, tá com o dedo no putico Quem não levanta a mão, tá com o dedo no putico Quem não levanta a mão, tá com o dedo no putico E eu quero ver, quero ver Sangue Oh, 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 oh Os caras vão ter que rimar A capela assim não tem o dom Porque eu vou fazer sem engolir essa caixa de som Fechou meu mano, cê é um pagapau Fala muito, arrasta sua cara em todos esses degraus Meu mano, agora honro o compromisso Cê é muito feio pelo visto, já fizeram isso Caralho, meu mano, agora eu esparro Vem agora, meu mano, eu já te mando Ah, tio, cê é um vacilão Tá com o dedo no putico, pois não levantou a mão Não levanta a mão, ele não passa de um estúpido Não pode levantar a mão, se ele é um padrumpit Não pode viver, ele entendeu a vida Não passa de uma mão, já que eu cheguei a te citar É batalha do vila, cê é o meu preguês Hoje vai ser pra mim, cê perde a terceira vez Só que meu mano, não se compara Não tava com o dedo no putico Agora minha mão para na sua cara Fechou, cuzão, eu te bato até amanhã Eu faço uma coisa de você E porra de mão na minha cara Cê faz é por hip hop Não corta sua mão e eu nem sou o reencoque Otário, você vai ver aqui nesse cenário Não corta sua mão, eu te mando pro céu Porque cê é um otário Só que meu mano, não se compara Seu reencoque Fala muito com sua cabeça Fala na puta daquele cara E você pegou essa Eu faço o freestyle E você tá ligado E meu mano no fraco do vestido Fala na puta daquele cara Mano, não corta meu argumento Você quer enrediar lá Porque cê tá olhando faz tempo Você parando na bunda de macho Vai sentar no teu fiabo Faz barulho pra batalha Só agradece Por ordem de rima Barulho pra quem curtiu as rimas de CJ Jampion Jampion Próxima fase Barulho pra ti, rapaziada